É mais um evento Moda Braga, um evento onde nós queremos mostrar as novas tendências de outono e inverno que as nossas lojas têm para apresentar aos bracarenses. E é também uma oportunidade das pessoas terem um bocado fora da caixa, juntarem-se aqui entre parceiros, também trocarem aqui algumas experiências e mostrarem então as coleções que temos para o frio que se avizinha. E aí